O que é? O que é? Quando você está com os pés embutados na água Você está consolando suas mágoas As mágoas vão descendo, descendo Você vai subindo A mágoa vai 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 Brilhar A mágoa vai chegar A né Eu perdi um pensamento lindo Agora passo a procurá-lo Você vai procurando o seu doce sentido Você vai amadurar Amado ser sementeado Dividir seu descompreguidez Meu Deus Livra das horas mais Igual ao amor dividido por todos 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 Dividir seu descompreguidez Irmundo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal